Olá, muito boa noite. Já está no ar o nosso consumidor em pauta. E é claro que a senhora e o senhor sabem que esse é um programa de utilidade pública que é levado ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui pela nossa TVE. É claro que a TVE presta um serviço público para vocês, como em quase toda a sua programação. Mas esse é um programa especial feito exatamente para atender aos direitos que todos nós temos. Vocês fazem as perguntas e nós sempre temos alguém para responder. E eu quero já antecipadamente agradecer a equipe técnica da TVE e a produção pela maneira gentil com que nos tratam, colocando sempre no ar esse programa via internet. Eu estou aqui na minha casa, minha convidada está lá na casa dela, no escritor dela, e a gente vai assim levando o programa diariamente a todos vocês. Falando em perguntas, eu quero colocar aí no ar, para que vocês não reclame mais, né? Não, ninguém reclama, eu só estou brincando com vocês. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí no ar, ou então podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp. As perguntas chegam aqui e elas serão todas respondidas, são todas automaticamente respondidas. Não fica uma pergunta sem resposta aqui no programa, a não ser, é claro, aquelas muito grandes que a gente não consegue atender a todos. Mas, na medida em que elas forem chegando aqui, elas vão sendo respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você faz o seguinte, você clica em TVE Pública ao vivo e assiste o nosso programa no telefone, no tablet, no notebook, em qualquer lugar que você esteja, você já está assistindo o Consumidor em Pauta ao vivo. E isso é uma grande coisa porque você fica sabendo diretamente sobre as coisas que vocês querem. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito das respostas que forem dadas aqui, vocês podem escrever novamente, podem perguntar novamente, que nós responderemos com imenso prazer. Tá bem? Apesar que dificilmente as pessoas perguntam novamente, porque as respostas são sempre claras e objetivas. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez a doutora Luciana Souza. Boa noite, doutora Luciana, como vai a senhora? Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Estou ouvindo um pouquinho baixo da doutora Luciana, mas tudo bem. Nada que impeça que a gente leve o programa tranquilamente para o ar. Doutora Luciana, eu tenho aqui uma mensagem que foi mandada pela dona Aparecida, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, quero muito agradecer por esse programa, sempre esclarecedor, nas diversas áreas. Parabéns e sucesso sempre. É bom, não é, doutora Luciana, quando a gente ouve, assim, alguém dizer alguma coisa boa a respeito. Normalmente, sempre tem alguém que nos fala bem sobre o programa. Mas a dona Aparecida, aqui de Porto Alegre, que é a nossa telespectadora, eu agradeço muito. Sempre é bom a gente ouvir isso, não é? Sim, sempre é bom. Esse é o nosso intuito, é poder contribuir com o programa. E fico muito feliz que os nossos telespectadores estejam satisfeitos com as respostas que estão sendo dadas. Devem estar sendo bastante esclarecedoras para eles. Que bom. E cada vez que nós temos aqui o direito do consumidor, aliás, o direito previdenciário, dentro do direito do consumidor, dentro do consumidor em pauta, eu não me canso de dizer que eu tenho aqui os melhores advogados de Porto Alegre, quem sabe, do Brasil, respondendo sobre direitos previdenciários. E a doutora Luciana faz parte desse time aqui, o que me orgulha muito. Doutora Luciana, vamos às perguntas, então, para que os nossos telespectadores não acabem nos colocando lá no Procon, dizendo que nós fizemos aqui, ficamos conversando e não, e acabamos não falando nada, né? Então vamos lá. A dona Elisa, ela mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte. Tem uma questão relativa a um processo de aposentadoria por insalubridade do meu marido. Ele está desempregado, assim sendo, se ele voltar a trabalhar e assinar a carteira, e por uma eventualidade o juiz der ganho de causa e aposentar o meu marido, tem algum problema? Ela pergunta. Se nós pagarmos o carnê, ele conta na aposentadoria? Pois o meu marido trabalhou 33 anos de carteira assinada em insalubridade e tem 57 anos completos. Daí o motivo de nossa dúvida. Aí ela agradece a atenção e o carinho dispensado pela TVE aos telespectadores. Muito obrigado, dona Elisa. E daí, doutora Luciana? Bom, primeiramente, ele pode, sim, voltar a trabalhar. Isso não vai prejudicar o processo de aposentadoria dele. O que pode acontecer é o seguinte, caso seja concedida a aposentadoria especial dele, então ele terá que se afastar das atividades consideradas especiais. Ou seja, ele pode continuar em atividades comuns, mas não em atividades insalubres e nocivas à sua saúde e integridade física. Mas isso somente vai ocorrer depois que ele tiver concedido a sua aposentadoria especial. Com relação às contribuições por carnê, sim, essas contribuições podem entrar na aposentadoria, mas dependendo da data de início da aposentadoria. Então, no momento em que é fixada a data de início de aposentadoria, o INSS vai calcular o benefício com base nas contribuições anteriores àquela data. As contribuições posteriores ao início do benefício não serão consideradas no cálculo. Doutor Luciano, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, porque eu, claro que eu sou leigo na matéria, eu sou jornalista, não sou advogado, mas essa pessoa tem 57 anos. Ele, mesmo com insalubridade, ele já conta para o tempo de serviço ou ele vai ter que ter mais idade para poder se aposentar? Na verdade, a reforma da Previdência instituiu, sim, uma idade mínima para aposentadoria especial, mas como, pelo tempo que ele narrou, ele já fechava os 25 anos de aposentadoria especial antes da reforma da Previdência. Então, quem conseguiu completar os 25 anos de atividade especial até a reforma da Previdência, em novembro de 2019, está isento da idade mínima para se aposentar? Que bom, viu? É bom, eu dou meus pitacos de vez em quando por aqui, mas isso aí esclarece muito telespectador, né? Isso aí é muito bom. Então, parabéns a mim. Ah, viu só? Eu também me elogio de vez em quando. Bom, vamos lá, então, a pergunta que vem agora da cidade aqui de Porto Alegre mesmo, que está perguntando o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando diz, no começo da sua pergunta, parabéns pelo ótimo programa. Bom, muito obrigado, Luiz Fernando. Você é realmente um muito gentil, nosso telespectador. Eu fico feliz da vida quando ouço um elogio desse ao Programa Consumidor em Pauta. E a pergunta do Luiz Fernando, aqui de Porto Alegre, é bem simples. Quer dizer, é bem simples. É bem curta. Quais são os documentos necessários para solicitar o PPC ao INSS? Tenho 65 anos e não tenho renda. E daí, doutora Luciana? Eu acredito que ele esteja se referindo ao BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Se for esse o caso, então ele precisa comprovar a idade através do seu documento de identidade. E ele vai precisar também apresentar ao INSS uma relação com todos os membros familiares. Então, todas as pessoas que compõem o grupo familiar que reside com ele. E comprovar a renda de cada um. Porque o INSS, além da idade dele, também vai averiguar a renda familiar. Para verificar se tem direito ao BPC, que é um benefício para pessoas de baixa renda. Eu vou lhe contar um segredo, então, doutora Luciana, para que a senhora não fique em nenhuma dúvida aí. Aqui está escrito BPC. Eu é que li PPC, porque eu sou acostumado a ouvir os advogados falarem em BPC. E BPC, eu lhe confesso sinceramente que não escutei, mas algumas vezes falaram em Benefício de Prestação Continuada. Mas é BPC que está escrito aqui. Está bom? Então, desculpa o senhor Fernando, está tudo bem. A próxima pergunta é do senhor Diego, e ele mora na Barra do Ribeiro. Poxa, o pessoal hoje tirou para elogiar o programa mesmo. Diz assim, ó. Muito obrigado pela atenção e pelo programa de alta importância para esclarecer a sociedade. Bom, mas Diego, muito obrigado. Você representa a Barra do Ribeiro aí e nos deixa extremamente felizes. Porque você é um dos nossos telespectadores e nos manda essa mensagem realmente... Que nos deixa cheio de vaidade, né? Acho que eu senti a doutora Luciana agora inflar ali, porque ela sentiu que estava muito bem lá na Barra do Ribeiro. Quem nos manda é o Diego, lá da Barra do Ribeiro. Bom, então vamos lá para a pergunta. Peguei Covid em fevereiro de 2021, no mesmo momento em que dois colegas de empresa também foram atingidos pela Covid. Fiquei internado de fevereiro a junho, no hospital. O INSS fez a perícia médica enquanto eu estava entubado, na UTI. E não me enquadrou como um acidente de trabalho. Como devo fazer para reverter esse erro do INSS e registrar meu benefício ao ser de doença para acidente do trabalho? Visto que nós, três colegas, ele colocou aqui, ficamos contaminados no mesmo momento. E daí, doutora Luciana? Sabe, Machado, que esse tipo de situação é um pouco complicada para conseguir definir se realmente se trata de acidente do trabalho ou não. Como nós vivenciamos uma pandemia, onde milhares de pessoas foram contaminadas com esse vírus, então é um pouco complexo conseguir comprovar que a doença foi adquirida no ambiente de trabalho e não fora. Mas se ele quiser discutir e fazer essa prova, então ele precisará entrar com uma ação perante a justiça estadual, na vara de acidente do trabalho, para poder, então, requerer que seja convertido o benefício dele, que é um benefício previdenciário, para que seja transformado em um benefício acidentário. Doutora Luciana, nós vamos fazer agora um breve intervalo. Por sinal, eu vou, inclusive, vou lhe fornecer uma canequinha aqui do programa, que ela é muito bonitinha, canequinha com o logotipo do programa, esse negócio todo, uma canequinha amarela, para a senhora tomar um seu golinho d'água, porque o nosso intervalo, ele é bem curtinho, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E eu hoje estou tratando de direito previdenciário, estou conversando aqui com a doutora Luciana Souza. E ela faz parte daquele time que eu falei para vocês aqui, que representam os melhores do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil, como advogados previdenciários. São sempre eles que respondem as perguntas de vocês. Falando em perguntas, eu vou colocar aí na tela, para que vocês saibam, os endereços para que vocês possam mandar as perguntas de vocês. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, que é bem fácil, ou então podem mandar para o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar sempre. Não precisa perguntar sobre o assunto do dia. De preferência, sim, mas podem perguntar sobre qualquer assunto que nós tratamos diariamente, de segunda a sexta, aqui na TVR. Doutora Luciana, a dona Eva, que mora na cidade de Cachoeirinha, diz o seguinte. Estou aqui pedindo orientações a vocês sobre o meu filho. Em 2015, ele manifestou a hepatite C. Contraiu o vírus em 97, trabalhando como auxiliar de enfermagem. Após dois tratamentos, o último de 90 dias, foi curado de hepatite, mas durante o mesmo, infartou com 43 anos. Hoje convive com dois aparelhos do coração, toma vários remédios e é considerado cardíaco. Não conseguiram aposentá-lo e ainda o médico mandou ele trabalhar. Só que não é tudo o que ele consegue fazer, pois passa muito mal. Não consegue emprego, é desesperador, para ele e para mim, diz a dona Eva, como mãe. Por isso, lhes pergunto, ele pode se candidatar às vagas das pessoas com deficiência? Pode ou não, doutora Luciana? Bom, primeiramente, eu me solidarizo com a situação deles, porque realmente, hoje em dia, já está difícil de conseguir emprego para qualquer pessoa que esteja fora do mercado de trabalho. ainda mais para uma pessoa que tem restrições de saúde como ele. Então, ela referiu que o benefício dele foi negado. O primeiro passo seria ver se já foi dado ingresso com alguma ação na justiça para questionar esse indeferimento do benefício. Então, se ele realmente não tiver condições de trabalhar e o INSS tiver negado o benefício, é possível recorrer à justiça se isso ainda não tiver sido feito. Agora, se já tiver uma sentença judicial que não reconheceu a incapacidade para o trabalho, aí sim ele pode se candidatar a vagas de pessoas com deficiência se ele tiver restrições para o trabalho, que me parece que tem. É, lamentavelmente, como a senhora disse, a situação do filho, da dona Eva e da dona Eva, porque realmente a situação está desesperadora, a gente quase pode dizer assim, em termos de trabalho, né? Quase ninguém consegue trabalho. A minha filha, que está fazendo a ESPM, ela trabalha em home office em casa, com estagiária. Então, a coisa não está muito fácil, não. Mas faz parte, né? O senhor Evaldo mora aqui em Porto Alegre. E ele diz o seguinte, Estou em benefício de 2004, aliás, estive em benefício de 2004 até 2020, quando fui chamado para a perícia e liberado. Tenho 63 anos e entrei com os papéis para me aposentar por tempo de serviço, já que tenho 37 anos de contribuição. Estou com dificuldades e sem condições de voltar a trabalhar. Faz quatro meses que entrei com os papéis no INSS. E ele pergunta, o senhor Evaldo, que é aqui de Porto Alegre, o que ele pode fazer, doutora Luciana? Ele está postulando uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas está um pouco aflito com a demora nesse processo administrativo. Realmente, os processos de aposentadoria têm demorado um pouco, sim, no INSS. E o que ele pode fazer, no caso, se ele não tem mais condições de esperar por uma decisão, ele pode ou entrar com o mandado de segurança da justiça para que seja determinado ao INSS que conceda alguma decisão, que dê alguma decisão no processo dele, seja positiva ou negativa, com urgência. Ou, então, ele pode, inclusive, ajuizar uma ação de concessão de benefício, postulando uma antecipação de tutela, alegando a negativa tácita. Ou seja, o INSS não se manifestou, então, tacitamente, não se manifestou em tempo hábil, então, tacitamente estaria indeferindo benefício. Então, nesse caso, ele tem essas opções, se não quiser aguardar a decisão administrativa. O INSS realmente está demorando um pouco além do limite para dar as soluções quando as pessoas pedem aposentadoria. Esse aqui está esperando há quatro meses, mas, normalmente, o INSS tem demorado mais, não é? Sim, sim. O INSS tem demorado, muitas vezes, mais de meio ano para dar uma decisão. A dona Clara, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, que ela tem dois filhos e recebe duas pensões por morte. Agora, começou a receber o Bolsa Escola. mas o INSS disse que ela perderá as pensões por esse motivo. Ela também entrou com um pedido de auxílio-doença no INSS e corre o risco de também perder. Isso tudo que ela diz aqui é verdade, doutora Luciana? Olha, Bolsa Escola não tem relação com a pensão por morte que ela recebe, provavelmente, no nome dos filhos, talvez. Então, ela deveria buscar um advogado da confiança dela para poder discutir esse assunto e ver direitinho o que está acontecendo com o INSS, se ela já teve alguma notificação por parte do INSS, se existe alguma decisão formal a respeito desse possível indeferimento ou se foi algo que ela ouviu, para tentar ver qual o fundamento disso que foi dito a ela. Então, a minha sugestão é que ela procure um advogado da confiança dela para averiguar isso. E será que ela corre o risco de perder o... também perder esse pedido que ela fez de auxílio-doença para o INSS? Por causa de Bolsa Escola, não. O auxílio-doença é o que ela precisa preencher os requisitos previstos em lei, então ela tem que ter a qualidade segurada do INSS, a carência, e estar incapacitada para o trabalho. Se ela preencher esses requisitos, esse benefício vai ser deferido. A próxima pergunta, doutora Luciana, é do Fermínio, que mora em Aldorado do Sul. Ele diz o seguinte, tenho 64 anos, quero me aposentar por tempo rural. Acontece que sua documentação de quando trabalhou na área rural está em nome do marido dela. Ela quer saber o que ela deve fazer. Eu não sei se eu escrevi errado aqui o nome dela, mas como ela está falando, o marido deve ser uma senhora, né? Então, por favor, doutora Luciana, responda a essa senhora lá de Aldorado do Sul. Acontece bastante. Em muitos casos, a documentação da atividade rural ficava em nome do marido ou, quando a pessoa era solteira, ficava em nome do pai. Então, isso acontece bastante. O que ela precisa fazer é comprovar que ela estava inserida nesse núcleo familiar que ela estava trabalhando junto com o marido dela para que os documentos dele sejam utilizados também para ela, para a aposentadoria dela. Isso vai ser feito através de testemunhas. Então, ela pode, quando solicitar o INSS, arrolar três testemunhas para que sejam ouvidas mediante justificação administrativa. E assim vão poder esclarecer todos esses fatos de que ela realmente trabalhava em regime de economia familiar com o marido dela. Eu tenho uma pergunta, senhora, e eu vou lhe dar um tempo enorme de um minuto para que a senhora responda, tá, doutora Luciana? A dona Irene aqui de Votir. Faz quatro anos que estou encostado no INSS, tenho 62 anos e 32 de contribuição. Posso pedir da aposentadoria? Pode pedir aposentadoria. No caso dela, eu também recomendaria que ela fizesse uma avaliação com um advogado da confiança dela pelo seguinte, pode ser que no caso dela seja necessário fazer uma contribuição antes dela solicitar a aposentadoria para que esse tempo em benefício seja somado ao restante do tempo de contribuição dela. Então, eu faria uma avaliação com um advogado especialista antes de dar a entrada no pedido. Doutora Luciana Souza, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui durante esse programa e já terminou, né, o nosso tempo é relativamente curto. Muito obrigado, doutora Luciana. Apareça sempre, viu? Não fique sumindo aí. Tá bom. Muito obrigada. Tá bom. Muito obrigado, doutora Luciana Souza, que mais uma vez participou do nosso programa Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que amanhã, amanhã não, amanhã é sábado, segunda-feira eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta às 18 horas. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. Tchau. 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 Tchau.